Barreira cheia, Nátio na bola, correu, bateu no canto, espalma, Carlos Miguel! Mariano, Arana, vai bater dali de longe, Carlos Miguel pegou! Dez mudanças de decisão em 23 jogos, é muito né Milton? É muito, olha o Terence chegando, cabe a batida, vem o tiro, espalma, Carlos Miguel! Miguel! Ele consegue recuar ali para o Abner, por dentro o Eric, vai passando aqui o Pedro Henrique, o zagueiro. Lançamento lá para a entrada da área, o desvio, Carlos Miguel! Defesaça! Vasco está 1x1, aqui tem escanteio, Caio na área, sobe para cortar Romero, 28 minutos, a bola volta para Jamerson, pé esquerdo dele, uma pumba para o Miguel fazendo a defesa. E ali na parte do rebaixamento, ia rebaixar o Corinthians, que tinha menos vitórias e muitos empates. Vamos ver esse ataque do time do Coxa, pela direita, tentativa para Bianchi, saca Carlos Miguel na defesa! Corinthians vencendo por 3x0, aí você vê o Marquinhos, Fluminense tentando, se impor ofensivamente. Olha o Douglas Costa, canhoto, pode bater, bateu bonito, Carlos Miguel, a bola voltou, o João Alas escorregou, conseguiu pegar, não pegou legal. Hércules, que bolão do Hércules para a direita, chega bem por aqui o Tinga, Tinga rola por dentro, de novo para Hércules, pé direito, uma pumba para Carlos Miguel fazendo a defesa! Mais um escanteio para o Flamengo, Ayrton Lucas, tem cruzamento, a tentativa de cabeça, um goleiro com 2x4, se dá bem nesses lances, Carlos Miguel. Lohan, lá vem o garoto, trabalhando com o Gerson, bola atrás, Alan, Nico pediu, Alan, acreditou de fora, bateu para o gol! Carlos Miguel pegou, Alan é um jogador de pouquíssimos gols na carreira. Ele está marcando, protegendo esse setor, e quando joga, ele faz o facão, né? Passa a bola do Dela Cruz para ele agora, porque ele está entrando na área. Cebolinha, é do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta, bateu para o gol! Carlos Miguel buscou! Rossi, todas as emoções do Campeonato Brasileiro para você, Cebolinha! Primeiro já ficou, que drible no Fagner, sensacional Cebola! Acelera Cebolinha na entrada da grande área, bateu colocado! Carlos Miguel buscou, mais uma vez, ao ex-jogador do Spartak de Moscou. Nico Dela Cruz, Pedro, Pedro, Pedro! Defendeu o Carlos Miguel. Que passe, hein? Achou o Pedro.